E foi criado o Programa de Parcerias e Investimentos, que prevê aumento nas concessões e parcerias público-privadas. Quem tem mais informações ao vivo sobre o programa é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O Programa de Parcerias e Investimentos vai reunir todas as propostas de parcerias público-privadas e concessões na área de infraestrutura. A ideia é que todos os programas anteriores nesse setor façam uma migração para essa nova iniciativa. Já a meta é atrair investimentos do exterior e aqui do Brasil para destravar, por exemplo, obras em aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. A medida provisória também criou um conselho que vai ser presidido pelo presidente interino Michel Temer e vai reunir ministérios econômicos e na área de infraestrutura. E também foi criado o cargo de secretário executivo, que vai ser ocupado por Moreira Franco, que na prática vai tocar o programa de parcerias de investimentos. A medida provisória foi editada pelo presidente interino Michel Temer nesta quinta-feira e publicada em edição extra no Diário Oficial da União no mesmo dia. Lembrando que por ser uma medida provisória já está valendo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, se não perde a validade. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Muito obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. Obrigado. 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 Obrigado.